Amigos e amigas, o Evangelho desta quarta-feira, dia 1º de novembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 22 até 30. Normalmente, no dia 1º de novembro, a Igreja celebra a festa de todos os santos. Mas, aqui no Brasil, a CNBB conseguiu, com autorização do Vaticano, passar a festa de todos os santos, que é uma festa muito importante, para o primeiro domingo seguinte. Então, será no próximo domingo a celebração litúrgica da festa de todos os santos. Hoje, então, a Igreja coloca o Evangelho de São Lucas, capítulo 22 até 30, onde Jesus caminhava e alguém perguntou para ele, Mestre, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus deu essa resposta. Olha, façam de tudo para vocês entrarem pela porta estreita. É aquele discurso que nós conhecemos muito bem lá do Sermão da Montanha. Entrai pela porta estreita. Lá em Mateus 7, Jesus coloca isso. Entra pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Escolhe o caminho apertado, porque o caminho apertado é o caminho da vida. Parece uma coisa meio paradoxal. Eu vou entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, e vou ter vida? Sim. O Evangelho é paradoxal mesmo. O demônio quer nos enganar, de que a gente vai ser muito feliz, com muito dinheiro, com muito prazer, com muitas coisas. Não. Não é por aí. A felicidade não está aí. A felicidade está em nós sermos livres do vício, do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, da lei de Deus. Só que a lei de Deus é árdua. Um dia o Papa João Paulo II disse para os jovens, jovens, a lei de Deus é árdua. Mas tem uma coisa, nunca decepciona. Nunca decepciona a gente. É verdade. Eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer, olha, eu estou decepcionado, porque eu tentei viver o Evangelho, a lei de Deus, e deu tudo errado, estou infeliz. Mas eu já vi muita gente chegar para mim, não é só para mim, chegar num confessionário, chegar para Deus e dizer, olha, eu não quis viver a lei de Deus, e por isso eu sou infeliz. Jesus fala, claro, no Seu Mundo da Montanha, aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática, é semelhante àquele homem prudente que construiu sua casa, na rocha, no alto. Pode virar chuva, vento, tempestade, a casa não vai cair. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, ouve os mandamentos de Deus, mas não acredita, não põe em prática, é semelhante àquele homem imprudente que construiu sua casa na beirada do rio, na areia. Meu Deus, na hora que dá a chuva pesada, o vento, a tempestade, a inundação, arranca a casa com alicerce e tudo e leva embora. Ok? Jesus disse, insensatos. Porque ouviram a palavra de Deus, mas não quiseram colocar em prática. Então, isso que Jesus coloca para nós hoje, entra pela porta estreita, entra pelo caminho apertado. O caminho da vida é o caminho da lei de Deus. É o caminho dos mandamentos. Esse caminho vai nos fazer felizes. Ninguém é melhor do que Deus. Ninguém, meus irmãos, não ama mais do que Deus. Ninguém é mais sábio, mais douto, mais santo do que Deus. Portanto, ninguém tem uma lei melhor para dar para nós do que o próprio Deus.